E aí, fundo imobiliário? Eu gostaria de investir R$100 em você. Ô, senhor, o maior prazer teremos o senhor como nosso cotista. Mas você vai me pagar dividendo todo dia 15, não é? Sim, nós pagamos dividendo todo dia 15. Beleza, então. Com licenças, senhor João, aqui está o seu dividendo. Opa, muito obrigado, esse dividendo é ótimo. Sim, dividendo de 1% ao mês. Ele não sabe o que eu sei disso, olha só. Mas olha só, eu não quero esse dividendo agora. Eu quero reinvestir no fundo, esse dividendo, com mais esse aporte de R$100 que eu quero fazer. Olha, muito obrigado pela sua confiança, mas o senhor não quer usar o dividendo para gastar? É que eu não quero usar o dividendo agora. É melhor que eu deixe esse dividendo gerando ainda mais dividendo para mim. Isso são os juros sobre juros. Quanto mais tempo eu deixar o dinheiro trabalhando para mim e quanto mais eu investir, mais eu vou ganhar. O senhor aprendeu bem. Mas como o senhor tem tanto conhecimento? Porque eu sigo o Bolsa Start.